Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo todas as novidades do Ultimate Team do dia de hoje Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora E quer receber as melhores dicas de FIFA Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só Se você gostar, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais Rapaziada, estamos aqui em um novo estúdio Testando um novo formato para gravarmos os nossos vídeos Então por isso, hoje eu estou em uma posição um pouco diferente Vou apanhar um pouquinho aqui da tecnologia Mas acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem diferente E mais dinâmico também, tá bom? Acho mais legal do que somente sentado ali A bunda chega a doer de tanto ficar sentado Bom, você está vendo aí na tela o nosso timezinho Que passará por algumas modificações aí para a próxima WL Acabamos de finalizar a WL e ficamos Ouro 2 Cara, é inacreditável Parece que é o limite Parece que é Ouro 2 nesse FIFA para mim É o limite Cheguei com 6 jogos, tá? Cheguei com 6 jogos Tipo, fiz o Ouro 3 E aí restavam 6 jogos O que aconteceu? Eu perdi os próximos 3 jogos seguidos Foi uma parada assim Eu sei que eu perdi 3 jogos seguidos E assim, ganhei o jogo O jogo do Ouro 2 Mano, foi de cagar sangue Ganhei de virada 4x3 Foi difícil pra caralho o jogo O game o tempo todo ajudando os adversários Cada gol bizonho que vocês não tem noção Mas enfim Vida que segue a gente continua treinando Quem sabe algum dia a gente aprende a jogar essa bagaça Ou quem sabe algum dia a EA deixa a gente jogar Eu percebi que, mano Na parte da manhã, bem cedinho Cara, eu estava destruindo Estava amassando Eu comecei a jogar por volta de 9 horas da manhã Fiz 2 vitórias seguidas 2 kits Absurdo Fácil, fácil Depois o time parou de render O time parou de correr Os caras não se movimentavam mais Enfim Então Eu vou mostrar pra vocês E aí eu vou pedir até a opinião de vocês também Sobre o time que eu pretendo montar Ok? Vamos ver se é isso aqui Só um momento Pra eu poder Configurar aqui Eu falei pra vocês que a gente ia apanhar um pouquinho da tecnologia Mas normal, né? Vamos lá Estamos aqui no Futebin Ora pois, Futebin Um abraço aí pra galera de Portugal Tem muita gente de Portugal que acompanha o nosso canal Bom Vamos lá Então eu pretendo trazer aí o Courtois Informe Eu gosto do Courtois Não vou te falar que é uma carta ruim Pra mim Dos goleiros que eu testei É o melhor Eu ia colocar O Alisson Mas de tanto pessoal falar Acabou que eu desisti O Gomes Informe O Gomes Ouro Já é muito bom Então o Gomes Informe Nem se fala O Rashford Eu jogando com o Rashford Adaptado ali Com 7 de Química Já tá muito bom Então eu imagino esse Rashford aqui Vai ser ainda melhor Voltando aqui pra tela do nosso PS4 As Coins Eu tenho sobrando Então Como eu não vou jogar mais a WL Acabou a WL pra mim Eu vou listar essas cartas aí Que eu tenho no clube Pra fazer uma grana Liquidar agora E em seguida Já comprar Ou talvez amanhã Comprar essas cartinhas aí O mercado tá caindo bastante Vamos começar falando sobre o mercado Rapaziada Deixa eu ver se o Futebin Mostra pra gente aqui Hum Acho que aqui não Aqui Vamos ver se o Futebin Mostra pra gente A questão do mercado Vamos tentar ver aqui O index 100 Tá É Vai mostrar aqui Como estável Tá Mas vamos ver os metas Vamos pegar aqui Neymar Rapaziada 803 Coins Tá Mais cedo estava 840 Olha Olha a queda vertiginosa Olha Olha Cara Aqui ó Aqui novembro Vamos lá É dezembro Um dia atrás Estava quase um milhão No PS4 Tá Já caiu aqui Quase 200 mil coins Então assim Então assim Uma queda avassaladora Vamos ver aqui O Mbappé O Mbappé também Teve uma quedinha aqui Talvez até menos do que o Neymar Né Na um milhão Trezentos e cinquenta e dois É Caiu ali quase Quase 150k É um pouco menos do que o Neymar Mas caiu também Cristiano Ronaldo Vamos ver como que o pai tá O pai tá custando ali Um milhão Duzentos e setenta e cinco Um milhão Duzentos e setenta e cinco Um milhão Nossa Um milhão Quatrocentos e cinquenta e dois No dia primeiro de dezembro Então O mercado tá caindo muito Lázaro O que que significa isso? Mano Isso é a coisa mais normal do mundo Tá Pode ficar tranquilo Que isso é a coisa mais normal do mundo O mercado Ele tende a continuar caindo Principalmente porque A EA tá soltando muitos packs Tá Eu vou olhar na loja aqui Quantos packs promocionais Que a gente tá tendo Ano passado Não tinha esse tanto de pack Mano Olha só Mega pacote Pacote de jogadores raros Fora os tal dos Lighting Rounds Aquele pacote que aparece do nada na loja Pacote de 100k 125k Que eu fiquei sabendo Que saiu hoje pela manhã E a galera comprou e tal E acabou que Tudo isso faz com que o mercado Caia Isso é a coisa mais normal do mundo O que que a gente tem que fazer O que que eu te aconselho Mano Monta o seu time Não fica na paranoide Que aí eu vou vender o time Aí eu vou fazer não sei o que Não Tá Monta o seu time Monta de forma inteligente Para de fazer Esse DME bosta Que tá saindo Para Não faça DME bosta Cara DME de jogador É muito raro Eu fazer Por falar nos DME Vamos aqui Vamos ver o que que saiu hoje Eu vi que saiu dois DMEs Tá Mas vamos falar de jogador Olha pra você ver O Chamberlain Quase 400 mil Para fazer o Chamberlain O Lucas Eu falei que ia fazer Depois repensei Não quero O João Félix Para mim é o único Que realmente vale a pena Aqui Tá Mas ele não se encaixa No meu time Então Não vou fazer Por causa disso Mas seria o único Que vale a pena Herreira Meu Deus do céu E por aí vai galera É Icon Cara Fazer DME de Icon É a pior coisa Que você faz Desse FIFA A não ser que você Crie conteúdo A não ser que você Seja um youtuber Um streamer Mas fora isso Mano Não vale a pena Beleza Não faça DMEs que vale a pena São DME de jogadores De pacotes Tá Dando pacotes Seja negociável Seja não negociável Mas você tendo Cartas no seu elenco Que sejam Inegociáveis Vale a pena Você ter E é isso Que eu estou fazendo O que eu tinha De negociável No meu clube Eu aproveitei Que o mercado Subiu Para cartas de DME Subiu bastante E eu vendi O que eu tinha No clube Tá bom Sobrou ali Algumas coisas Os DMEs Que saíram hoje Aqui ó 81 CL Upgrade E esse Raro Player Pick Aqui Eu completei Esses DMEs Completei não Perdão Eu fiz Esses DMEs E eu vou Abrir junto Com vocês Aqui Tá Deixa eu ver Se é isso aqui Mesmo Não Apertei o botão Errado Meu Deus do céu Transferência Jogar Isso Jogar Desafios de montagem De elenco Vou entregar aqui Só para vocês verem Os mais baratos Que ficou No meu caso E eu fiz Com tudo Que eu tinha No meu time Tá Então porra Ficou Facinho 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 Tá aqui Então esse É o elenco Mais barato Que eu tinha Para poder enviar Show de bola Todos Inegociáveis Como já citei A gente vai abrir O pacote No final do vídeo A volta Eita Ah não Mas dá para completar Dá para completar Cadê Lá no finalzinho CL Mais 1 Vai Ah tá Com certeza Eu entreguei No No outro DME É uma anta Mesmo Esse menino Viu Caralho Pronto Qualquer porcaria Ali vai Aí Show de bola Ah Dois pacotes Para podermos abrir É Dois pacotes Não né Um é player pick Um pacote E um pacote Ultimate Que eu ganhei Aqui fazendo Acho que 200 gols Na 200 gols Na Travou 200 gols No Futexampions Beleza Então são esses pacotes Para a gente poder Abrir Rapaziada Para quem quer Dicas de trade O que que eu aconselho É focar Aí no que Teremos durante a semana De cartas da Uefa De cartas da Uefa Champions League Tá Então vamos aqui Cartinhas da Uefa Champions League Não sei Se vai valorizar Realmente A versão Da UCL Tá Então tem aqui Vem aqui UCL Cadê Vai ter UCL raro E UCL não raro Beleza Busquem aí Por cartinhas Top Em termos de overall Em termos de entrosamento Isso é importante E visando também Os grandes confrontos Da Uefa Champions League Tá Teremos na semana Aí Dessa semana Aí teremos Alguns jogos Importantes Vamos acompanhar Aqui Cadê Borussia Dortmund Juventus E Barcelona Eu não sei Se esse jogo Veio Noutros Grandes Confrontos RB Leipzig E Manchester United Cadê O que mais Aqui Manchester City E Olympique De Marseille Cara Ficou difícil Aqui Ficou difícil Aqui A gente Achar Grandes Confrontos E aí O que vocês Acham O que vai vir Nos grandes Confrontos Nossa PSG Istambul Tá Envolado Tá Envolado Essa Essa UEFA Champions League Tá embaçado Eu gosto Sempre de fazer Os meus trades Focando Em ligas Tá Então vamos lá Cadê Aqui ó Liga Então vem aqui Top 5 Premier League La Liga Série A Team Bundesliga E League One Eu sempre pego cartinhas Dessas ligas Janela perfeita Para você fazer Esse trade Hoje Após Acho que ali por volta Das 10 horas Após a premiação Do squad Premiação do squad Sai 9 horas da noite Essa semana Eu não joguei squad Não tive tempo Então sai 9 horas da noite Quando for 10 horas Muitas cartas boas Irão estar passando No lance Além de cartas Da UCL Rapaziada Eu também recomendo Muito Cartas Ouro Não rara Tá Essas cartas Estão extremamente Valorizadas Deixa eu setar aqui Algumas configurações Para a gente não Ficar perdendo Muito tempo Então Overall 78 Até overall 80 Defensores Tá De preferência Aqui Defensores Então vamos lá Defensores Perceba que já estão Um pouco caras Tá Então assim O que você pegar Abaixo de 800 coins Mano Com certeza É lucro Por quê? Porque estamos sempre Tendo bons DMEs Dando pacotes E a estratégia é Comprou hoje Já lista E vai relistando E vai relistando E vai relistando Durante a semana Porque sempre Dá bom Esse trade Mano Esse trade É o melhor Grandes confrontos Tradicionais Aí a gente Vem lá na Premier League Eu vou fazer Só da Premier League E da Da La Liga Tá Rodada 12 de 38 Manchester United Manchester City Ave Maria Everton e Chelsea Caralho mano Everton e Chelsea Clássico Londrino Manchester City De Manchester United Clássico de Manchester Porra Aí ficou bravo Aí ficou bravíssimo Então é pegar essas cartas E vender Talvez vender até antes Dos grandes confrontos Porque valoriza De qualquer forma La Liga Vamos ver o que tem aqui Se tem alguma coisa Legal da La Liga Aqui Cadê Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid Pronto Matando a charada Aqui Tá Então sim São as duas melhores Ligas Para você Investir O grande X Da questão É que realmente Pode sim Estar caro Tá Essas cartas Então vai diversificando O seu trade Para a gente Poder conseguir lucrar Uma análise Rapidíssima De mercado Aqui Rapaziada Muito Muito Cuidado Com cartas De overall 83 Muito Cuidado Com cartas De overall 84 85 E 86 Porque O DME De garantia Icon Termina Amanhã Então Consequentemente Essas cartas Aqui 85 E 86 Tendem A baixar Claro Que a gente Não sabe Qual vai ser A estratégia Da EA Então ela Pode renovar Esse DME Pode fazer Outras Coisas Mas Se você For fazer Um investimento Massivo Lázaro Tipo Eu tenho Um milhão De coins É mais ou menos O que eu vou ter Ali sobrando Para poder investir Mano Dá uma segurada Não faça Nenhum investimento Muito arriscado Tá Essa é a melhor Dica Que eu tenho Para te dar Talvez Uma possibilidade Tá Uma possibilidade É esse carinha Aqui ó Para médio Longo Prazo Tá Para médio Longo Prazo Esse Romanoli Aqui ó É uma cartinha Muito top Que caiu Bastante De preço Despencou E é uma cartinha Informe Que tende a chegar Ali facilmente Nas suas 35 40 mil Coins Dependendo Dos DMEs Que tivermos Aí nos próximos Nos próximos Dias Ou até mesmo Durante O Futmas O evento De Natal Teremos Muitos Teremos Muitos Muitos DMEs E consequentemente Cartas de Overall 85 Tendem a subir Novamente A carta Informe Ela é diferente Daquelas outras Cartas ali Tá Então toma Muito cuidado Ela é totalmente Diferente Perceba que Aqui ó As cartas 85 Antes de ontem Estava batendo 11k 11k Hoje Já está 9k 9 10k Entre 9 E 10k Só pra você ter uma noção O Gnabry O Gnabry chegou a bater aqui ó 12 mil 11 É 11, 12, 13 Dependendo da plataforma Que você tiver Então toma Bastante cuidado Com o trade Rapaziada Tá bem Bem arriscado Vamos ficar Atento Quanto a isso daí Tá bom O que eu mais recomendo Sem nenhuma sombra De dúvida É o trade Massivo No ouro Não raro Beleza Bora voltar Lá para o nosso PS4 Vamos lá Eu vou abrir lá O player pick Para a gente ver O que vamos tirar Cara Não sei o que pode vir aqui Não sei se tem Overal Limite O que é Tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus do céu Mano Por que eu ainda faço Esses DME Bom Um jogador raro Da UCL Lá vem Lá vem Lá vem Tchan 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 Eita Eita Lá vem Não é Walkout Meu Deus Porra Piada Eu sei o que é É agora É da Bélgica É do Real Madrid É Nem razar Não tá ruim Família Não tá ruim Não tá ruim Poderia ter sido Muito pior Poderia ter sido Melhor Poderia Mas poderia ter sido Muito pior Mano Vocês não tem noção Do quanto pior Poderia ter sido Show de bola Ó Temos aqui ó 1,86 1,84 1,83 E 1,88 Tá Show de bola Gostei Gostei Achei bom Achei bom 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 Temos ali Nossa Mano Ó Eu não vou nem dar Quixel nessas cartas aqui Porque eu vou utilizar elas Pra fazer DME Tá Nenhuma dessas cartas aqui ó Nenhuma delas Eu vou ter Negociado no meu elenco Porque todos os ouro Todos os ouro não raro Ouro raro Tudo que eu tinha no meu elenco Eu já vendi Eu já liquidei Beleza Rapaziada Nosso conteúdo foi esse Agradeço demais A sua companhia A sua audiência Não esquece De deixar aquele like Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau